E aí pessoal, o Luiz aqui, e no último dia 15 de setembro a gente teve o famoso e tão esperado evento da Apple, mas sem iPhone. Como eu disse no vídeo do iOS 14, onde eu tava falando algumas das funcionalidades de talvez quando ele saísse, setembro é um mês muito esperado pelos fãs da Apple e pelos fãs de tecnologia em geral, porque já é conhecido que é quando a Apple vai anunciar os novos iPhones, os novos produtos e consequentemente o novo iOS. E esse mês não foi diferente, quer dizer, quase que não foi, porque eles tiveram um evento, então Tim Cook chegou e falou que iam focar em dois produtos, o Apple Watch e os iPads. Então a gente não teve iPhone ainda, a gente não sabe nada do iPhone 12, quer dizer, a gente já sabe algumas coisas, mas nada oficial. Eles começaram direto falando do Apple Watch, mas com alguns depoimentos de pessoas que tiveram ajuda na sua saúde, falando sobre as funcionalidades que o Apple Watch pode trazer e até alguns casos em que o Apple Watch ajudou a salvar vidas. Então eles tiveram um começo bastante focado nessa parte de saúde do Apple Watch, pra depois trazer as novidades do aparelho, que seria o Apple Watch Série 6. É a linha de Apple Watch mais colorida, que a gente já viu na história do produto da Apple, e agora ele tem novas cores. Ele tem um azul, um preto em aço, um dourado em aço, o prata que a gente já conhece, e agora o Apple Watch entra pra linha Product Red. Uma das coisas que eles mais focaram, foi a primeira coisa que eles focaram, foi a nova funcionalidade do Apple Watch Série 6, que é a capacidade de medir a oxigenação sanguínea. Então a gente já tinha os medidores de batimento cardíaco, e agora ele tem medidores com fotodiodos, em que eles medem a quantia de oxigênio no seu sangue. Então ele tem LEDs verdes, vermelhos e infravermelhos, que refletem os vasos sanguíneos do seu corpo. E a quantidade de luz refletida é captada pelo fotodiodo, que consegue medir, de alguma maneira meio mágica, a quantia de oxigênio que tem no seu sangue. Então a Apple é conhecida por fazer algumas coisas que são específicas, trazer pro usuário normal. Ele tem o processador novo, que é o S6, que também é o Apple Silicon, feito pela própria Apple, e ele é 20% mais rápido que o seu antecessor, é claro. A gente não espera que as coisas mais novas sejam mais devagares que as suas antecessoras. Então ele promete uma velocidade de 20% maior, e ele tem um display 2x5 mais brilhante, com a nova funcionalidade do Always On Display, que já vem desde o Apple Watch Série 5. Eles focaram bastante nas Watch Faces, que é um dos diferenciais do Apple Watch, porque ele tem muitas Watch Faces, você pode customizar da maneira que você quiser, você pode inclusive agora colocar o seu Memoji do iPhone direto no Watch Face. E o novo Apple Watch Série 6, ele vai sair pela bagatela de R$5.299,00, já tá no site da Apple, na Apple Store Brasil. Ele não tem disponibilidade ainda de entrega, você já pode fazer a pre-order, mas você vai ter que estar disponível a gastar uma graninha pra comprar esse bicho, viu? E além do Apple Watch Série 6, eles também resolveram apresentar algumas novas pulseiras, que eles fazem atualizações todo ano na sua linha de acessórios. Então eles têm pulseiras novas, que é a Solo Loop, que é uma peça única de silicone que você pode comprar em vários tamanhos, e ela estica pra caber no seu braço. Você tem a pulseira que é baseada em umas costuras, que eles chamam de Braided Loop, que também achei bem legal, tem bastante textura e tudo mais. Tem novas pulseiras da Nike Plus, voltadas para o Apple Watch Nike, e novas pulseiras da parceira da Hermes, que eles fizeram também, que é voltada pra um público mais fashion. E depois de muitos anos tendo apenas um Apple Watch na sua linha de produtos vestíveis, a Apple agora anunciou o Apple Watch SE, que é um Apple Watch um pouco mais simples, pra quem não precisa de todas as funções do produto topo de linha, eles têm agora o Apple Watch SE, que tem um processador duas vezes mais rápido do que o Apple Watch Série 3. Então você vai ter aí, talvez um pouco, a gente vai ter que esperar alguns testes, mas um pouco mais devagar do que o Série 5, mas ainda assim mais rápido que o Série 3, e ele vai sair por R$ 3,799, que também ainda é muita coisa aqui no Brasil. E eles mantiveram o Apple Watch Série 3 no seu lineup de produtos, que ainda é o mais barato, o produto de entrada agora, e tá saindo por R$ 2,599 na Apple Store já. E por mais que a gente tenha os preços já na Apple Store brasileira, inclusive você já pode entrar e dar uma olhada, a gente ainda não tem quando ele vai ser disponível no Brasil, mas nos Estados Unidos ele vai estar disponível já nessa sexta-feira, dia 18 de setembro. E junto do Apple Watch, que é um produto que a Apple vem dizendo há muito tempo que é focado em saúde, eles apresentaram agora o Apple Fitness Plus, que é um plano de treino, que você consegue ter uma gama de 10 exercícios que você pode escolher entre remo, yoga, dança, treinos de força, HIIT, esteira, e toda uma linha de 10 exercícios feitos por treinadores, pelos mais especializados que eles dizem, do mundo, e que você pode usar não só no seu Apple Watch, mas ele vai trabalhar em conjunto junto com o seu iPhone, com o iPad ou com a sua Apple TV, tudo em sincronia. Então a partir do momento que você inicializar um treinamento no seu Apple Watch, que você seleciona o Apple Fitness Plus e coloca, eu quero fazer um treinamento de tal exercício, ele vai jogar esse conteúdo em vídeo pro seu iPhone, pro seu iPad, pro sua Apple TV, que seja, que vai ter algumas informações que o seu Apple Watch vai estar coletando na hora, como batimentos cardíacos, calorias gastas, o tempo de treinamento, inclusive vai até te dar uma força, por exemplo, num treino que tá muito difícil, mas ele sabe que tá acabando, o treinador vai lá e vai falar pra você continuar, então ele vai pôr um timer na tela, então o Apple Watch trabalha muito em sincronia com o Apple Fitness Plus, pra que você possa fazer um treino um pouco mais dinâmico, e não apenas monitorar direto no seu relógio. O serviço do Apple Fitness Plus vai custar 9,99 dólares por mês, a gente ainda não tem ele disponível no Brasil, se eu não estiver enganado, vou até colocar uma imagem aqui da apresentação que aconteceu, eles falaram que vai estar disponível em 5 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, se eu não estiver enganado, até o final desse ano, então a gente talvez não tenha disponível aqui no Brasil ainda, mas ele vai girar nessa faixa de preço aí, então a gente pode tirar uma base de que ele vai custar talvez uns 34,99 dólares por mês, que é mais barato sim que uma academia, mas ainda parece ser um preço um pouco alto, devido à alta do dólar que a gente tá vivendo nesse momento. E se você comprar um Apple Watch novo, você vai ter 3 meses de acesso ao Apple Fitness Plus, pra que você possa usufruir do serviço, e espero que quem compra no Brasil tenha acesso ao serviço, mesmo ele estando disponível apenas nos outros países, eu não sei como que isso vai funcionar direito, porque o serviço vai muito, muito legal. Eles também agora anunciaram um novo serviço, que é o Apple One, que você pode reunir todos os serviços que a Apple oferece, dentro de um único plano. Então você tem Apple TV Plus, Apple Fitness Plus, Apple Music, iCloud, Apple Arcade e o Apple News. Então você pode pagar tudo isso num único pacote, que vai ter alguns planos que é o individual, família e o Premiere, que eu vou estar detalhando aqui do lado as especificações de cada plano, que também não falaram, eu imagino que esteja disponível sim pra todos os países, porque, pelo menos no Brasil, maioria, tirando o Apple News e o Apple Fitness Plus, que a gente ainda não tem, já estão disponíveis. E o Apple One vai estar disponível na nossa primavera, que é agora, mês de setembro, final do ano, que é o outono deles na América do Norte. E eles apresentaram o iPad de oitava geração, que vem com um chip A12, ele tem uma CPU de 6 núcleos, que é 40% mais rápida, tem uma GPU de 4 núcleos, que é 2 vezes mais rápida, e eles dizem que é 2 vezes mais rápido que o notebook mais vendido com Windows, 3 vezes mais rápido que o tablet mais vendido com Android, e até 6 vezes mais rápido que o Chromebook mais vendido do mercado. No Brasil, ele está saindo o modelo de entrada por 3.999, e nos Estados Unidos ele vai estar disponível também, nessa sexta-feira, a gente vai ter que esperar o produto chegar aqui, mas já está na Apple Store do Brasil, se você quiser dar uma olhada. E acho que o grande produto da linha dos iPads que a gente viu hoje, eles não atualizaram os iPads Pros, eles atualizaram sim o iPad Air, que agora ele vem com um novo design e novas cores, ele vem com um azul céu, que eles chamam um verde, um rosa, um preto e um prata. E tem algumas coisas que vale a pena destacar no novo iPad Air, que eles removeram o botão Home, então ele tem uma tela quase inteira na sua carcaça, mas eles ainda mantiveram o Touch ID diferente do iPhone que migrou para o Face ID, eles mantiveram o Touch ID e agora eles colocaram na parte de cima, que é no botão de Power, então é o menor Touch ID que eles já fizeram, talvez eles até façam isso nos próximos iPhones, eu não sei se eles vão continuar com o Face ID, visto que o iPhone é o único produto da Apple que usa o Face ID, tanto os MacBooks quanto os iPads usam o Touch ID, então eles colocaram na parte de cima, então você vai fazer uma compra, você vai fazer uma autenticação, basta você colocar o dedo no botão Power, que você vai estar autenticado. E diferente do iPad de oitava geração, que vem com um chip A12, esse vem com um chip A14, em que eles mudaram a arquitetura, e agora ele tem uma arquitetura de 5 nanômetros, o que para o mundo da computação é um negócio insano, eles conseguiram colocar mais de 11 bilhões de transistores, ou transistores, chame de como você quiser, nesse processador, que é talvez uma coisa inimaginável até algum tempo atrás. Então é uma nova arquitetura que eles estão usando de Apple Silicon, que com certeza eles vão continuar melhorando essa tecnologia, justamente para completar a transição dos Macs que vêm com o processador da Intel, para os Macs que virão com o processador da própria Apple. Então esse processador é 40% mais rápido que o anterior, sempre é nessa média que eles divulgam ser. Ele também tem 6 núcleos, e ele também tem 4 núcleos de GPU. Agora o iPad Air também tem USB-C, então acho que isso deixa o iPhone sendo o único dispositivo da Apple que ainda usa os conectores Lightning, e eu espero muito que quando a gente vir os novos iPhones, eles estejam com o conector USB-C, que já está virando um padrão do mercado. Então no próximo mês, ou mês e meio a seguir, eu espero que a gente veja os iPhones 12, e eles estejam com USB-C. Essa esperança é muito, muito, muito baixa, eu acho que a gente só vai ver isso na próxima geração, mas eu espero que sim, porque está virando padrão, não tem porquê a Apple manter o conector Lightning que foi introduzido no iPhone 5 lá em 2012, então já tem um tempo que esse conector está aí no mercado, e o USB-C já virou padrão, está todo mundo usando. E eles focaram também bastante em falar da câmera, a câmera frontal é uma câmera de 7 megapixels, que filma em 1080p 60 quadros por segundo, e a câmera de trás é a câmera de 12 megapixels, que filma em 4K 60 frames por segundo, e consegue fazer slow motion até 240 frames por segundo, que é bem, bem legal. E para ter um iPad Air aqui no Brasil, você vai ter que estar disposto a gastar uma grana, porque ele vem a partir de R$6.999, que é muita grana para esse produto, eu imagino que as pessoas que comprarem vão comprar fora nos Estados Unidos, vão trazer via Grabber para alguém que estiver vindo para o Brasil, porque isso é muito mais em conta você comprar fora, mesmo com o dólar do jeito que está, do que você comprar direto aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos ele tem um preço sugerido de R$599, então você pegar R$599 e mudar para R$6.999 é muito dinheiro, então acho que as pessoas vão acabar trazendo de fora, o que vale muito mais a pena, mas ele não está disponível ainda no Brasil, lógico que não, mas nos Estados Unidos ele vai estar disponível mês que vem, eu imagino que seja para casar com o lançamento dos iPhones. Eu não sei se o iPhone vai estar disponível logo quando eles anunciarem, no dia do evento, mas devido ao atraso da produção, eu acho que eles adiaram o evento um pouco mais para frente, justamente para que possa lançar os produtos junto. Para mim faria sentido eles lançarem o iPhone, que é o carro-chefe da Apple, com o iPad Air que está virando um dos carro-chefes de tablet, junto com o iPad Pro, que eles vão ter que dar uma atualizada também, porque agora o iPad Air está muito mais atrativo para o usuário normal, não tão hardcore de iPads, iria para o iPad Air, que é capaz de muito mais coisa que o iPad de oitava geração, que também foi anunciado hoje. E hoje no dia da publicação desse vídeo, mesmo eles terem anunciado tudo no dia 15, hoje no dia 16, que está saindo os novos sistemas operacionais, que eu já fiz o vídeo do iOS 14, então iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 e o TVOS 14, se não estiver enganado, todos disponíveis hoje para download, para todo mundo atualizar seus aparelhos. E não falaram nada do macOS Big Sur, de quando vai estar disponível, pelo menos nesse evento eles não comentaram, então talvez um pouquinho mais para frente esteja disponível, mas os betas já estão rolando também. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque mesmo sendo apenas dois produtos, a gente falou muita coisa, muitas novidades sobre o Apple Watch, sobre o Apple Watch SE, sobre o iPad de oitava geração, sobre o iPad Air, e os sistemas operacionais, que eles falaram bastante nesse evento, e a gente ainda segue na expectativa de quando os novos iPhones vão ser lançados, juntamente com uma linha atualizada de iPads Pro, e talvez novos Macs e iMacs, a gente vai acompanhar, para ver o que a Apple tem, talvez no mês que vem. É isso, tchau. E agora ele vai sair por 399 dólares, a gente não tem o preço ainda aqui do Brasil, ele já está disponível na Apple Store, na do Brasil, se você olhar, por 5.399, a gente já tem o preço. E ele vai sair por uma... Eita, bate no meu avador, bicho. Oxi. E agora passando para outra parte do evento, que eles falaram que iam focar, que são os iPads, porque eles... Agora passando para outra parte do evento, que eles falaram que iam focar, que eram os iPads... Oh, meu Deus.